Oi gente! Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer uma butter slime com diesel clay Gente, e pra quem não sabe que diesel clay é soft clay assim é tipo uma coisa que os americanos botam no slime e fica super butter Cara, eu tô muito ansiosa eu nunca testei, tô testando aqui com vocês e sério, eu acho que vai ficar muito butter porque os americanos também usam e é isso aqui, ó, é tipo super macio deixa eu mostrar pra vocês, eu vou pegar um pedacinho aqui, ó é tipo super macio ele não estica, ó mas quando você bota no slime o slime fica tipo muito butter então se você quer ver eu testando essa butter slime então, vamos lá e gente, essa diesel clay aqui eu encontrei sites é só você pegar um site e botar diesel clay e eu acho que vai ter e gente, eu já ensinei a fazer vocês aqui no canal só que com maisena né, e também ficou super bom ficou super butter mas hoje eu vou testar fazer com o diesel clay então, vamos bom gente, vou começar pondo as colas aqui vou abrir vou botar esses dois tubinhos de cola inteiros ó, mas se você bota a quantidade que você quiser você pode botar menos ou mais que eu também, tá gente mas eu também não tô botando tanto por causa da diesel clay, né ó, já botei um tubo e agora eu vou colocar o outro tubo ó, já botei minha cola aqui e agora eu vou botar a espuma de barbear ó, já botei minha cola aqui e aqui eu vou botar assim, porque eu tenho bastante cola aqui então eu vou botar bastante espuma e vou misturar ó gente, eu quero muito ver como vai ficar eu acho que vai ficar tipo super butter tipo, muito ó gente, já misturei bastante aqui, ó já tá uma mistura bem homogênea e agora eu vou botar o shampoo gente, o shampoo é opcional, tá você não precisa botar eu só tô botando pra ficar mais digamos, mais macio assim mas a espuma você bota, tá gente aí você mistura gente, já misturei bem aqui ó e agora tá na hora da gente botar a This is the way gente, você coloca quanto você quiser mas como eu quero que fique super butter eu vou colocar deixa eu ver pegar um pouco aqui vou botar assim mas eu vou botar mais, tá gente porque olha a quantidade que tem de coisas, de cola, né então eu vou botar mais ou menos eu vou botar assim aí no final eu vejo se precisa de mais ou não ó, aí você mistura ó aí você vai apertando dissolve rápido gente do céu vai ficar muito butter e gente, eu tô botando a Daisy Clay agora mas você pode botar ela depois quando seu slime já estiver todo pronto tipo super click e tudo tal tá, não precisa botar agora mas eu tô botando agora gente, então recapitulando eu botei cola branca espuma de barbear shampoo que é opcional você não precisa botar mas eu botei só pra ficar mais macia aí eu botei minha Daisy Clay e agora eu tô misturando ó já tá se dissolvendo e gente sério eu não sei se na câmera dá pra ver mas sério tá ficando muito butter sério ficou muito mesmo então vamos mexendo e ó aí você leva a Daisy Clay pros lados e vai apertando e gente você pode chamar de Soft Clay Daisy Clay tá eu chamo de Daisy Clay ó aí você vai mexendo você não precisa dissolver tudo agora tá não é pra dissolver tudo agora mas se você conseguir você conseguiu né mas não precisa então agora eu vou botar a água só um pouquinho mesmo só assim ó só bem pouquinho ó e gente isso não é água com bórax tá é água normal da torneira tá isso não é água com bórax não é só água ó aí você mistura ó já misturei super bem ó e agora eu vou botar o meu corante eu escolhi usar essa cor então vou botar aqui mas você nem precisa botar corante e se você botar pode ser da cor que você quiser tá tô botando essa cor porque eu quis mesmo vou botar assim aí eu vou mexer pra ver se precisa de mais ó ó gente eu adoro essa cor ó amo muito mas eu vou botar um pouquinho mais de corante só pra ficar mais forte assim tá bom ó aí eu vou misturar ó você mistura até ficar na cor que você quiser então agora a gente tá na hora de botar o seu ativador e gente eu tô usando bórax com água e gente o bórax com água é um pouco mais da metade de um copo de água morna ou tudo faz água natural pode ser pra uma colherzinha de chá de bórax ó e agora eu vou botar só um pouquinho e vou mexer muito bem ó porque senão o seu slime corre risco de ficar duro e dar errado né então você vai botando e vai misturando bom e agora eu vou botar um pouco mais de bórax porque ainda não ficou no ponto de slime então eu vou botar mais ou menos assim e você vai botando de colherzinha em colherzinha até dar o ponto da sua slime lembrando gente você tem que mexer muito bem tá não percam a paciência que tá fazendo slime porque senão não vai dar certo sabe bom gente não dá certo vai ficar dura eu já errei slime fazendo isso então né fica a dica botar assim e agora eu vou misturar muito bem e agora eu vou misturar com a minha mão ó tirar as coisas aqui e vou misturar com a minha mão pra dissolver a daisle clay e pro slime ficar no ponto também ó porque a mão gente ajuda 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 o seu slime ficar mais macio e melhor assim mas eu vou ter que botar um pouco mais de bórax botar aqui botar mais ou menos assim que é já que é já pra dar o ponto de slime a liga né ó gente sério é muito bom e olha que o slime nem dá ponto ainda mas tá muito bom eu vou botar mais bórax agora porque tem o bórax ali no fundo então eu vou pegar o bórax que tem ali gente sério tá tipo meu deus é muito butter e é muito gostoso de tocar e olha que o slime nem tá tão bom ainda né que ainda tá grudando na minha mão mas já tá tipo super butter assim só de tocar meu deus galera é muito bom sério é muito bom eu amei vou tirar o slime aqui pra botar na mesa pra conseguir mexer melhor ó ó se eu ver toda essa diesel clay né que tem e você vai mexendo ó você mexe até ficar no ponto do seu slime e gente olha só gente do céu ele tá muito butter é sério esse é o slime mais butter que eu já fiz na minha vida sério olha isso gente ele é muito clique sério meu deus ele abre muito sério gente como isso aqui não é coisa tipo que vende normalmente em qualquer loja né então você faz com maisena que também é super bom e eu ensinei a fazer aqui no canal então se você não sabe como fazer com maisena você pode assistir sério a textura disso é incrível olha isso olha isso gente espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e veja todos os meus vídeos tchau tchau